Obedecer é mais que importante, é prova de amor, com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. A paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui hoje com a minha amiga, com a outra amiga, e com a nossa amiga ali, sonoplasta, a Mari. Nós estamos aqui juntos, vamos estar fazendo a nossa lição, a lição está atrasada, nossos vídeos. Então a gente vai fazer um resumo das lições passadas, porque já começamos o novo trimestre. Então a gente teve alguns problemas, não foi possível estar gravando as aulas, então nós vamos dar continuidade. Eu vou falar, essa é a aula tal do terceiro trimestre, agora nós já entramos no quarto trimestre. Eu convido você aí de casa, para fazer junto comigo uma oração, junto com a Lara e com a irmã Bia. Vamos estar fazendo oração, clamando ao nosso Deus, que Ele venha nesse ambiente aqui. Que Ele faça-se presente conosco, e que Ele visite a casa de cada um, aonde adentrar esse lar. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês, seus pais, seus amigos, seus familiares, e que todos estejam gozando de perfeita saúde. Amém? Então oremos ao Senhor. Ó Deus querido e santo, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, ó meu Deus, que entramos na Tua presença através dessa oração, Pai. Senhor, rogamos, Deus, que Tu venha nesse dia de hoje, visitando a cada lar que esse vídeo chegar, Pai. Trabalhando nos corações, Senhor, enviando as Tuas providências, Deus. E que tudo seja para a honra e glória do Teu nome santo. Fica conosco, Pai, nos dando da Tua graça, do Teu poder. Pai querido, que as Tuas misericórdias sejam sobre nossas vidas. Visita cada criança, Pai, aqueles que perderam um ente querido, Pai, que o Senhor possa estar confortando, consolando os corações. Entra, Senhor amado, neste dia de hoje, Pai, para a honra e glória do Teu nome em cada lar. E ensina, Senhor, a cada um, Deus, a buscar mais da Tua palavra e da Tua presença, Deus, para que nós sejamos cheios do Teu Espírito Santo, Deus. Para a honra e glória do Teu nome santo. Amém. Crianças, neste dia de hoje, a minha mãozinha, estarei aqui pegando a minha mãozinha. Aquele forte abraço. Aí, você aí e eu daqui. Nós daqui estamos felizes, porque sabemos, cremos em Deus, que esse vídeo vai te alcançar. Nós vamos estar falando hoje da quarta lição do terceiro trimestre. A quarta lição, crianças, era sobre, tem por título? Um rei desobediente. Um rei desobediente. A nossa terceira lição fala de quando o povo clamou a Deus por um rei, porque ele olhou para todas as nações. Todas as nações tinham um rei, menos o povo de Israel, menos o povo de Deus, o povo hebreu, porque Deus queria que eles o adorassem e somente obedecessem a ele. Mas eles, né, esse povo com o seu coração duro, né, cansou, não queria mais só Deus, não, porque o que Deus fazia para eles já não era o bastante. Então, eles clamaram por um rei, né, que reinasse sobre eles igual as outras nações. E nessa lição número quatro, nós vamos estar vendo que Saúl já estava reinando e ele recebe uma ordem. Qual foi a ordem, Larissa? Ele recebe a ordem dele acabar com o povo dos amalequitas. O povo, o Saúl e seus soldados recebem uma ordem de Deus que era para exterminar todo o povo dos amalequitas. Por quê? Esse povo era um povo que rejeitava o povo de Israel. Desde que eles saíram do Egito, os amalequitas perseguiam e guerreavam contra o povo de Israel. Então, chegou um tempo que para Deus cessou aquilo. Deus falou, olha, vai lá. Deus mandou que Samuel fosse até Saúl e falasse para ele, desse uma ordem, olha, você vai exterminar todo o povo amalequita. Ô, Beatriz, era para sobrar alguém? Quando Deus falou para ele, extermina tudo, acaba com toda essa amalequita. Não. Não era para sobrar nem os animais? Era. Era porque eles iam pegar os animais. Não, olha, a Beatriz falou, eles iam pegar os animais. Mas não era para sobrar, não era para eles pegarem a Beatriz. Era para eles matarem tudo, era para exterminar. Não era para ter uma raiz dos amalequitas. Tudo que fosse deles, depois da guerra, que não ia sobrar ninguém, era para botar fogo em tudo e acabar. Não era. Aí o Saúl vai e faz o negócio. O que que o Saúl fez? Está aqui, Bia? No livro de 1 Samuel. Aqui, olha. Ele não pegou todos os objetos de pertenço, de valor? Ah, que a Bia agora, a Bia falou certo. Saúl ouviu o mandamento de Deus através da boca de Samuel, que era um líder, um profeta ali do povo de Israel, né? Que era um juiz, né? Aí, Saúl vai lá guerrear. Saúl falou assim, ah, eu vou poupar a vida do rei. Lembra o nome do rei, Beatriz? O rei. Gol. Gol. Gol, que é o rei? Como que era o nome? O rei? Já acho que não fala. Fala aqui, quer ver, ó. Cadê? Vamos ver aqui. A nossa revista aqui não fala. As amalequitas tinham o rei e o nome Agague. O nome do rei era Agague. Então, Saúl vai lá, guerreia, né? Com os seus soldados, com os seus exércitos. Mas ele poupa a vida do rei, Agague. Poupa os animais. O que Deus tinha falado mesmo, Mali? Que era para? Acabar com tudo. Exterminar tudo. Mas aí Saúl, desobediente, poupou a vida do rei. Poupou a vida de todos os animais. E depois de todos os soldados mortos, o que ele vai e faz? Pegou todos os... Todos os pertences, objetos de valor. É, de valor. Valor. Mas Deus tinha falado isso? Não. Ele tinha falado para tudo. Exterminar tudo. Então, esse rei, então, ele ficou pneu? Porque ele desobedeceu? Ele foi um rei desobediente. Ele desobedeceu a voz de? Deus. E esse rei era um bom rei? Agague? Não. Porque o povo de Israel não tinha feito nada para eles. Desde que eles saíram do Egito, né? O Agague e os Amalequitas, né? O rei Agague e os Amalequitas, seu povo, queriam destruir o povo de Israel. Até que... Perseguindo. Ficavam perseguindo. Até que Deus falou, não, agora acabou. Vamos acabar com isso aí, né? Porque agora, já que vocês clamaram por um rei, vamos trazer paz sobre Israel. Mas aí, Saul não deu ouvido à ordem que Deus deu e poupou o rei Agague, todos os seus animais e ainda pegou todos os pertences valiosos e levou para lá. Aí, Saul vai oferecer um sacrifício, né? Que voltou, todo feliz, né? Todo lá, contente. Aí, ele vai oferecer um sacrifício. Só que, Samuel vinha de outro lugar e Samuel demorou um pouco. Saul já estava com o coração todo inchado, né? Que ele ia... Ah, agora eu vou fazer amizade com esse rei. Esse rei nunca mais vai guerrear contra nós. E eu peguei um monte de pertences dele valiosos, né? Todos os animais deles estão com a gente. Então, agora eu vou lá. Samuel está demorando, o profeta aí de Israel, né? Que Deus usa ele. Eu vou aproveitar, eu mesmo vou oferecer o sacrifício. Qualquer pessoa poderia oferecer sacrifício naquela época? Não. Era só aquele que era escolhido por Deus. E quando Samuel chega, já estava queimando lá o sacrifício. Já estava sendo oferecido, né? Aí, Samuel falou, o que que tu fizeste? Né? Samuel gostava de Saul, né? Aí, Samuel... Saúl fala pra ele, ah, você demorou, né? Eu já fui oferecendo. Aí, o Samuel fala pra ele que uma coisa muito horrível ele tinha feito. Porque Deus, a partir daquele momento... Leia aqui, Bia. Aqui, ó. Do... Ó, o 25, ó, o 1 Samuel, né? O livro é o 1 Samuel, no capítulo 15. A Bia, a irmã Bia, vai ler o 25 e o 26. Agora, pois, roubo, te perdoa o meu pecado e volta comigo, para que adore ao Senhor. Porém, Samuel, disse a Saul, não voltarei contigo, porquanto rejeitastes a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. Olha, crianças, como é dura a coisa, é, pra nós desobedecer aquilo que Deus manda a gente fazer, né? Saul era pra exterminar todo o povo amalequita. Saul, além dele poupar a vida do rei amalequita, né? Que era o rei Agag, ele também poupou, trouxe pra Israel todos os pertencem do inimigo e os seus animais. Aquilo desagradou a Deus. Mas Deus ficou mais ainda triste com a atitude de Saul, quando ele achou que ele poderia oferecer um sacrifício diante de Deus. Que era um mandamento que somente a pessoa escolhida por Deus, né? Que seria somente um sacerdote escolhido por Deus que poderia oferecer o sacrifício. Então, Saul, quando Samuel se aproxima de Saul, Saul fala pra ele, Oh, eu rogo, né, que você perdoe o pecado que eu cometi e vem comigo adorar a Deus, Samuel, né? Quase que ele implora, por favor, vem comigo. Mas, Samuel fala pra ele o quê? Olha, porém, Samuel diz a Saul, Oh, não voltarei contigo, porquanto você rejeitou a palavra de Deus, e Deus também, o Senhor, te rejeitou como rei de Israel. A partir de agora, você não vai, Deus está rejeitando você. Deus vai, é outra pessoa, Deus levantará pra reinar no seu lugar. Então, triste foi a partir daquele momento a vida de Saul, porquanto ele rejeitou o quê? Deus. A palavra de Deus. Então, crianças, olha só, quando Deus fala pra nós, que nós sejamos obedientes a ele, aos nossos pais, né, honrar os pais e as mãos. Mas só quando eles dão as coisas boas pra nós? Não, a todo momento, a toda hora. Aí você honrando pai e mãe, o que vocês têm? A gente, pro nosso dia na terra. E o que mais que vocês vão? É uma bênção de Deus, que Deus promete o quê? Abençoar e dar longos dias. E o filho desobediente, que não respeita a mamãe, nem o papai. Não, não vai ter a mesma oportunidade. Não, ele não tem. Vai ter a mesma oportunidade. Não vai ter a mesma oportunidade do filho obediente, né? Pode ser que inculte, porque o inimigo vai achar uma brecha de procurar, né, a fazer coisas ruins com ele. Então, Deus traz pra nós hoje, crianças, um motivo pra nós sermos obedientes. Eu tava falando aqui pras meninas, que a gente, eu queria cantar o corinho e não lembrava, né? Mas diz assim o corinho, que não dá pra gente fugir da presença de Deus. Não dá pra nós esconder nada de Deus. Porque Deus, além dele nos ver em todo canto, ele também está em todo lugar. Então, não dá pra esconder de Deus. Se eu for debaixo da cama, Deus não tá me vendo, Mari? É, lógico que ele tá. E se eu for atrás do carro? Ele ainda tá te vendo. E se eu for atrás do prédio? Ele ainda tá te vendo. Isso, eu pular dentro da piscina. Ele ainda tá te vendo. E lá no fundo do mar? Ele ainda tá te vendo. E na escuridão, quando tá noite, ninguém vê nada, eu tá escuro, tem que ter uma luz. Ele ainda tá te vendo. Então, em todo lugar, Deus vai estar me vendo. Então, eu não posso pensar que eu vou fazer uma coisa que Deus não vai estar vendo. Então, eu não consigo se esconder de Deus? Eu não, não consegue. A mesma coisa, Saul, ele, ah, eu vou pegar, né, o rei, vou fazer amizade com o rei dele. Eu não vou falar muito nada. É, Deus não, Deus vai achar bom que eu fiz, né, esse pacto com o rei. Mas esse rei era o quê? Um inimigo do povo de? Israel. Deus de Israel. Quando, ó, o inimigo de Deus, o que que ele é nosso? Ele é nosso inimigo. Porque nós somos filhos de? Deus. Então, todo aquele que vai contra o nosso Deus, também vai procurar o quê? Ir contra nós. Então, Deus quer, de todas as formas, nos proteger e nos livrar desse mal. Mas, pra Deus nos livrar desse mal que tão de perto nos cerca, nós devemos ser o quê? Obedientes. Obedientes. Então, crianças, não é só o rei Saul que Deus queria que ele fosse obediente. Deus quer hoje que todos nós sejamos o quê? Obedientes. Obedientes o quê? Palavra de? Deus. Obediente aos nossos pais, obediente às pessoas mais velhas. Na escola, obedecer aos professores, em casa, o papai, a mamãe, a vovó, a tia, né? Sempre tem uma pessoa mais velha responsável por nós. Nós devemos o quê? Obedecer. Se o que aquela pessoa está propondo pra nós for o quê? Coisas agradáveis a? Deus. Deus. Mas, se alguma pessoa mais velha propor alguma coisa pra gente, que a gente sentir aquele medo, a gente vai ver que não é da parte de? Deus. E temos que correr e contar pra quem? Pra nossos? Pais. Amém? Porque, assim, Deus quer que nós sejamos o quê? Pessoas abençoadas na terra e que os nossos dias se prolonguem muitos anos. Eu conheci um senhor que ele era tão bonzinho, tão bonzinho, mas a mãe dele deu ele. Ele foi o filho adotivo. Mas, quando ele cresceu, ele procurou conhecer os pais dele. Ele encontrou o pai verdadeiro que não quis assumir ele. O pai já estava velhinho, doente. Ele cuidou do papai. Ele não guardou mágoa. Não guardou mágoa. Depois, ele foi e cuidou da mamãe até a mamãe morrer. Depois, ele se casou e Deus abençoou grandemente a vida dele. Ele viveu, acho que, 96 anos, um negócio. Mas, sempre uma pessoa abençoada. A gente ia lá na casa dele visitar ele. Quem visitava nós era o Espírito Santo através dele. Porque ele tinha a presença de Deus na vida dele. Porque foi uma pessoa, a sua juventude, ele tinha tudo para ser uma pessoa rebelde. Mas, ele foi o quê? Ele deu ouvido à palavra de Deus. Ele honrou seus pais, ainda que seus pais não cuidaram dele quando pequeno. Mas, ele honrou os pais depois de grande. E, grande foi a bênção que Deus deu a ele e a sua família. Amém? Vamos ser pessoas abençoadas. Porque tem um reino no céu nos esperando. Então, vamos ser obedientes para que o Espírito de Deus habite em nossas vidas. Amém? Vamos fazer oração agradecendo a Deus por essa palavra. Ó Deus querido e misericordioso, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, te damos graça, meu Senhor, por esta oportunidade. Pai, que cada um de nós possamos ser obediente a ti, obediente a tua palavra, Senhor. Que os nossos pais, os nossos amigos, os nossos avós, os nossos vizinhos, possam sentir prazer em ter a nossa presença perto deles. Que nós possamos ser pessoas agradáveis, obedientes, Senhor. Para que os nossos dias sejam prolongados na terra e que nós sejamos bênção na vida de todos aqueles que estão ao nosso redor. Pai, visita os lares de cada criança, de cada família, onde chegar esse vídeo, Pai. Que haja paz, que haja prosperidade e que haja alegria para a honra e glória do teu nome santo. Todos dizem, amém. A paz do Senhor, pera, Mari. A paz do Senhor, aquele abraço virtual. Cadê o seu abraço? O abraço da Bia, o abraço da Larissa. Vem, Mari. E o abraço da Mari. Isso, a todos vocês. A paz do Senhor. A paz do Senhor, crianças. Dá a paz do Senhor, Bia. Dá a paz. Dá a paz do Senhor, Mari. Dá a paz do Senhor, Mari. Dá a paz do Senhor, Mari. A Mari está aqui nos ajudando na gravação. E nós estamos aqui para, mais uma vez, trazer uma porção da Palavra de Deus aos seus corações. Você daí e nós daqui estamos o quê? Aprendendo a Palavra de Deus. As nossas máscaras estão aqui. Cadê a máscara das meninas? Nossas máscaras estão aqui. E nós estamos sem a máscara para poder interagir com vocês. Amém? Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Obedecer é mais que importante, é prova de amor.